Copo quebrado que vem chegando aí Quer mais uma do Corpia, lá? Da minha voz Vamos lá Vamos lá, gente Falta faz o público, né? Você pra cima aí, ó Você aí, daqui Vai, produção Vai, acaba comigo Me destrói de vez A dor que sentiu Multiplique por vez Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, me vale pra fora Feito um cor quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os caracolinhos Podem te machucar Sente aqui Como dois adultos Vão nos conversar Acertar as coisas Colocar os pingos Nos diz Coração saiu pra fora E agora Quer falar Sei Que um dia Eu fiz falta E sem querer Te machuquei Eu não nego Não foi coisa de homem O que fiz Sou de carne Sou de osso Intensei Que morreu Mal comecei a falar E com o olhar enlouquecido Ela desabafou Nem se eu morrer Vou te perdoar Ainda disse que me amava Mas que era um fim Acabou Vai, acaba comigo Me destrói de vez A dor que sentiu Multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, vai, vai pra fora Vem com um copo quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Busca a cozinha Podem te machucar Mal comecei a falar E com o olhar enlouquecido Ela desabafou Nem se eu morrer Vou te perdoar E ainda disse que me amava Mas que era um fim Acabou Vai, acaba comigo Me destrói de vez A dor que sentiu Multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, vai, vai pra fora Feita um copo quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Busca a cozinha Podem te machucar Para fora Legenda Adriana Zanotto